Agora, a imprensa tá colocando o Fagner como o grande responsável. Não é. Não é o grande responsável, entendeu, Fábio Santos? Tem as fotos do Fagner aí? Tá todo mundo colocando? Souza, vem aí. Fagner, pra mim, ainda é... Ele tá meio... Ele tá gordo, pô. Tá gordo, tá gordo. Ele tá gordo, vou falar a verdade, velho. Desculpa. Tá gordo, pô. Esse não é o Fagner, velho. É, mas quando você não tem comando, acontece isso, né, cara? Essa foto aí tá pior. Eu acho assim, quando você não tem alguém que comande, que fale pro cara a verdade, quando você tem alguém que só uma saia... Porque pra mim, ele é o maior lateral direito da história. Pra mim, não só a história. Mas ele tá mal. Ele é o maior lateral, mas ele... Ele, do jeito que ele tá... Mas ele não tá em forma. É, mas não tá em forma. Mas assim, quando não tá em forma, que treinador? Qual treinador que não vai ver, assim? Treino, preparador físico. Se a gente tá aqui, se a gente tá aqui vendo isso, lá o cara não tá vendo isso e não fala pro cara, ó, vou tirar você e você vai... Essa foto aí é verdadeira ou não? É verdadeira. Ah, de branco? É verdadeira. Deixa essa aí. Essa é verdadeira? É verdadeira. Não tem Photoshop, nada? Ele sai, não. Ele saindo de um jogo... Pô, ele tá gordo, gente. A barriga dele, velho. Desculpa, irmão. Por isso que a camisa é maior. Por isso que joga a camisa fora do calção. Por isso que tá com uma camisa por baixo. Não podia... Não precisa nem estar com camisa. Se sair o Fagner, o Corinthians não encontra um lateral melhor que ele. Pode escrever o que eu tô falando. Mas tem que encontrar! Não encontra. Tem que fazer ele ficar em forma. E aí, ó... E aí, ó... A CIDADE NO BRASIL